E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar, o final do vídeo poderia até virar uma espécie de mini dossiê sobre agronegócio e a esquerda, o que eles estão aprontando, mas quero já abrir o vídeo de hoje falando da Globo que escreveu um artigo atacando abertamente a comunidade evangélica, atribuindo aí a culpa pelos retrocessos que o país vive e ainda eu acho que está atacando a Jovem Pan de forma velada, sem citar o nome da Jovem Pan, apenas falando emissora amiga, quero mostrar pra vocês, achei um texto assim muito agressivo por parte da Rede Globo, também quero mostrar uma coisa aí que diz respeito à turma do Lula e uma fala antiga do Lula pra mostrar como a esquerda é hipócrita, depois disso quero falar de eleições, falar mais sobre interferência internacional, mais uma vez a Folha de São Paulo, sempre a Folha, entrevistando aí um ex-embaixador, fazendo aí umas perguntas e as respostas são melhores ainda, falar de redes sociais, algumas coisas que estão aí acontecendo, falar de Lula e Bolsonaro, inclusive o terceiro tema, de falar mais sobre isso, agradeço algumas atualizações sobre realmente assim as movimentações políticas, está confirmado, Marcos Pontes será o candidato de Bolsonaro para o Senado em São Paulo, a Gina Pascó já começou a dar um choro na internet, falando algumas coisas, quero mostrar pra vocês, falar também de alguns medos dos petistas, um vídeo aí que está circulando nas redes sociais, no WhatsApp, que acho muito estranho, a imprensa não está atacando o PT, falando assim, não, isso aqui é uma... na verdade como ele está criticando o Bolsonaro, pode falar o que quiser e ninguém vai falar que é fake news, não vai ter fact-checking, está falando aí que caso Bolsonaro vença, basicamente não vai ter mais o auxílio que o povo está recebendo, aquela história que eles repetem sempre, enfim. Depois eu quero falar rapidamente sobre economia e a gente vai entrar no agronegócio, porque está acontecendo, estão acontecendo algumas coisas que precisamos prestar atenção, porque não está acontecendo num país só, não é dois, não é três, assim, é uma quantidade grande, está avançando, a gente já falou recentemente do Sri Lanka, da Holanda, quero falar com vocês hoje sobre o Canadá, falar um pouco mais ainda sobre a Europa, falar sobre o Chile e falar sobre o Lula, mostrando e destacando alguns pontos do programa de governo dele, que é o que ele vai implantar caso ele seja eleito, enfim. E no final ele tem uns temas muito diversos, não sei se vai dar tempo de comentar e já vamos começar aqui. Antes de mostrar o texto da Globo, o grande artigo, quero começar aqui falando de segurança pública. Olha essa manchete, olha essa manchete do jornal Globo. O Paulo Dodo Martins, que é o candidato de Bolsonaro, o pré-candidato ao Senado lá no Paraná, ele só coloca a manchete. Turista é cercado por vulneráveis em farmácia do Leblon. Só faltou colocar, né, vítimas da sociedade. O Carluxo fala, é fácil entender porque amam tanto o ex-presidiário e odeiam de forma visceral outras pessoas. Continuando aqui em segurança pública, o nosso glorioso Sampancher, aquele especialista em editar vídeos, especialista em editar vídeos, não especialista em segurança pública, resolveu dar um pitaco de algo que você coloca a mão na cabeça e pergunta o que passa na cabeça desse cidadão. Que é o seguinte, deveria ser óbvio a esse ponto que subir com a imunidade dando tiro é colocar vidas inocentes na linha de fogo. A polícia tem que subir só tomando tiro, né? A polícia sobe só tomando tiro. Não pode reavidar. As autoridades que seguem autorizando esse tipo de combate à criminalidade, entre parênteses, existem outras formas, assumem o risco de matar trabalhadores. Eu realmente recomendo, a polícia deveria pegar o Sam à força. Se ele não quiser, ele leva junto. Porque ele é um grande repórter aí, né, fotográfico jornalístico, gravar um vídeo, colocar ele assim na linha de frente, falar, Sam, toma aqui o mesmo colete que a gente usa. Não, tá vindo tiro, não, ninguém vai atirar, não. Tá de boa, tá sossegado, tá sossegado. O Leandro Rújo falou o seguinte, é óbvio, né, que deixar o crime organizado intocado gera muito mais óbitos, pois são esses os sujeitos que aterrorizam as próprias favelas e cometem a maioria dos crimes violentos fora dela. É óbvio que proibir operações regulares deixa operações eventuais mais difíceis e violentas. Existem outras formas, assim, e ninguém dá solução. É fazer o quê? Será que a polícia tem que subir o que? O morro, a comunidade, como ele disse, com que um tá editando vídeos. Ó, estamos editando vídeo. Vão se disfarçar de editor de vídeo. Vai se disfarçar de Sampancha. Não atua, né, que é um cara de esquerda, né, realmente, né, essa turma é sensacional. Mas pra gente falar da hipocrisia da esquerda, a gente comentou isso aqui no vídeo de ontem, Lula estuda mudar lei de drogas para reduzir encarceramento. A esquerda fala, ó, não, drogas é uma questão de saúde pública, né, não tem, não, tem que esquecer do usuário, o usuário é um pobre coitado, etc, isso, aquilo, outro. E aí, um perfilão no Twitter, o Márcio Boni, ele trouxe aqui uma fala do Lula, uma matéria na época da TV Gazeta, que eu quero mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como as coisas mudam, né, conforme o tempo passa. O que será que aconteceu com esse Lula, né? Deve ter tomado uns goró a mais, aí mudou de opinião. Olha isso aqui. No final de semana, excepcionalmente sangrento no Rio de Janeiro, Lula condenou a violência promovida por chefes de quadrilhas na cidade. e disse que não vai medir esforços para combater a violência. Tudo que o governador precisar, nós estaremos dispostos a fazer todo o sacrifício que for necessário pra ver se a gente, sabe, limpa, limpa, sujeira que essa gente imponha o Brasil no mundo. O presidente disse não acreditar que a legalização das drogas possa reduzir o poder do tráfico. E defesa reduzir o poder do tráfico. A ação das drogas possa reduzir o poder do tráfico. Acreditar que a legalização das drogas possa reduzir o poder do tráfico. O Lula diz não acreditar que a legalização vai ajudar a diminuir o poder do tráfico. Como as coisas mudaram, né? Mas vamos continuar. E defendeu políticas mais rígidas para combater o consumo nos países ricos. Por isso nós propusemos ao presidente do Libi, propusemos na UNASUL, a gente criar um conselho de combate ao narcotráfico na América do Sul para que a gente possa, todos os países, intensificar o combate. E, ao mesmo tempo, ter autoridade moral para pedir aos países ricos que combatam, sabe, os usuários dentro do seu país, porque aí, quem sabe, a gente poderia obter uma vitória contra o narcotráfico. Está vendo, né? Além de não querer legalizar, o Lula ainda queria combater o usuário. A esquerda é um poço de hipocrisia. Um poço de hipocrisia. Eu acho que, sei lá, os anos devem ter se passado, né? A eleição de 2018 foi um grande marco quando você vê quem a maioria dos presidiários do Brasil votou, né? Se foi em Bolsonaro, se foi no Haddad. Mas tudo bem. Eu quero comentar com vocês, né? É isso daqui. É o principal tema. O Globo. Ascânio Selemi. O Brasil voltou no tempo. O Brasil voltou no tempo. Chegou aí de ontem. Jornal Globo. O Globo escreve... O artigo do Globo fala o seguinte, né? Que em 2015, tem um francês que escreveu um livro de ficção. E aí ele mostra nesse livro como a França seria num futuro não tão distante. onde a maioria dos eleitores de origem muçulmane elegesse um líder de seu grupo, né? De muitas crenças fundamentalistas de seus ancestrais. Segundo esse livro, segundo o jornal Globo, seria um desastre. Claro, o país descrito pelo escritor regrediu no tempo, sobretudo nas áreas de costume e cultura em razão da nova ordem instalada. Submissão, considerado na França como o livro mais polêmico daquele ano, foi coincidência, tem a questão lá do Charlie Hebdo, blá, blá, blá. No Brasil, no Brasil, de Bolsonaro, não foram necessários os imigrantes, né? De determinada religião para fazer deste um país mais conservador do que era há quatro anos do ponto de vista moral, cultural e político. Não, não precisou. O componente religioso sempre importa numa transformação dessa ordem. E não foi diferente aqui. A comunidade evangélica ajudou a consolidar este quadro de retrocesso no Brasil. Mas não é o único responsável, não, viu? Menos mal, não é só a culpa dos evangélicos, mas também são culpados. Qual o retrocesso? Porque o Brasil se tornou, o quê? Um país mais moral? Um conservadorismo mais presente na cultura, na política? Isso é um crime? Isso é um retrocesso? E a culpa é dos evangélicos? Você conhece um evangélico nesse momento? Bata print aqui, a matéria não terminou, isso aqui, você manda para ele perguntar, você ainda está assistindo a Rede Globo? É isso que ele vai pensar de você. É isso aqui que a Globo está pensando de vocês. De vocês. Manda para o seu pastor, é isso daqui que a Globo... E não acho que só é evangélico não. O católico vai no mesmo caminho. Se fosse um romance, a história do Brasil desde a eleição de 2018 seria mais improvável do que contada em submissão. Mas, por aqui, já se pode visualizar as mudanças comportamentais provocadas pelo bolsonarismo. Bolsonarismo é uma doença, né? Causa problemas. Mas, para onde quer que se olhe, é possível ver os sinais do retrocesso. De tal forma materializado, o recuo na educação, na cultura, é quase palpável. Na educação, o Brasil deu um passo gigantesco para trás, não apenas no seu financiamento. Por quê? Não até aprovaram o Fundeb, aí o governo sancionou, etc. Mas também no seu método. Por que foi? Por que o Brasil regrediu no método? É a primeira vez na história onde um governo alça a alfabetização ao status de secretaria. Está aqui, ó. Estava dentro de alguma pasta perdida a alfabetização. Ninguém ligava, não. Agora tem uma pasta específica, aqui, ó. Alfabetização. Secretaria de Alfabetização. Vários programas. Não só para focado nas crianças, focado nas famílias e ainda focado na formação de professores. Não parem em pé as acusações, mas Jornal Globo. A cultura no país sobrevive graças à sua pujança, mas a ausência da indução do Estado inviabiliza criações, inibe o surgimento de novos talentos nas savelas, as periferias, no interior, além de solapar iniciativas que não têm o selo do bolsonarismo. Pelo contrário, quantas peças não víamos acontecer no Brasil, inclusive, conseguiu até captar, né, recursos federais, né, através de leis de incentivo, que eram de esquerda. Os seguidos ataques e deboches perpetrados ao politicamente correto criaram uma casca em torno do tecido social que embrutece o brasileiro. Não é por outra razão que cresce no país os crimes de fobia, misoginia, ismos, porque as pessoas estão atacando o politicamente correto. É o Jornal Globo. E ainda para intersterrar o artigo um pouco maior do que isso, ainda mais grave é o consumo desenfreado de armas produzido por leis, portarias e decretos aprovados nos últimos três anos e meio. Estamos virando um novo Estados Unidos. Não em razão da nossa potência econômica, cultural, tecnológica e militar, obviamente que não, que não a temos, mas pelo uso indiscriminado de armas, pela facilidade na sua compra, pelo acesso praticamente limitado à munição, pela prolificação de clubes de tiro de falsos colecionadores e caçadores espalhados pelo país. Aqui vai de encontro a tudo que o Lula falou, né? O governo dele vai fechar com o clube de tiro. Vai fechar. Vai dificultar. Na matéria lá que o Lula está propondo modificar a lei de drogas, aquela matéria, a gente comentou no vídeo ontem, a turma do Lula também quer restringir o acesso do cidadão comum, que não tem nenhum histórico de problema, não tem passagem nem nada a conseguir alguma ferramenta para se defender, defender sua família. A violência provocada pela interança política e blá 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 e fala várias coisas e fala o seguinte, um assassinato já foi produzido em Foz do Iguaçu pelo bolsonarismo e ainda bate na Jovem Pan mas eu acho, porque fala o seguinte, a cada dia fica mais difícil para sites, blogs, podcasts, TVs, rádios e outros veículos bolsonaristas explicar as barbaridades do presidente. Desta vez, nem a TV mais amiga conseguiu bons argumentos. O Papa do bozismo chamado de mestre pelos demais bozinhos saiu-se com essa, o presidente é candidato e como candidato ele pode dizer o que quiser, dar sua opinião sobre o que ele quer sobre o que quer que seja, não falou mais do que isso nem a sua enorme boa vontade com o Bolsonaro conseguiu encontrar alguma coisa melhor. Tem a impressão que estava falando Augusto Nunes quando falando assim, eu vejo o pessoal se referir, o mestre Augusto Nunes blá 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 essa é a Globo, está bem desesperada, bem desesperada. Agora, o ataque aos evangelhos que eu acho que foi o ápice da matéria, ápice da matéria. Mas vamos continuar, porque a democracia está em ruínas, a imagem, a imprensa cobrindo. Fred de São Paulo soltou um artigo aí muito preocupado, isso aqui é uma análise até, redes sociais precisam definir se papel na eleição será de inércia ou combate as fake news. Não existe meio termo, ou você não faz nada ou você sabe combate as fake news. Tá bom. Política da plataforma, se eu ponho a mentira sobre as urnas, mas critérios de moderação não são transparentes. Há três meses da eleição as redes sociais precisam se definir, né? E aí? Vai fazer o quê? Tem que se definir. Tem que tomar um lado. Tem que tomar um lado. Tem que tomar um lado. A gente sabe qual lado que eles querem. Os lados que a folha quer que as plataformas tomem. E tudo bem. Aí o G1 ficou indignado. Porque a plataforma que o YouTube resolveu manter o vídeo é de Bolsonaro. Segundo o G1, mantém vídeo de ataque. Manteve. Manteve. É matéria que a imprensa adora soltar. Tá certo. Continuam em sua narrativa. Porque, olha só, as plataformas não estão combatendo as fake news. O que é que eu venho falando pra vocês há um bom tempo? Que eles vão colocar a pecha de Bolsonaro, que Bolsonaro é um presidente ilegítimo, porque ele venceu com a ajuda de mentiras, com a ajuda de fake news. E as plataformas deixaram. Foi através das mentiras propagadas, porque eles não fizeram nada. É uma coisa a mais que eles estão emplacando. Beleza. Aí você vê. Onde está a Folha de São Paulo, o Globo, o G1? Quando o Tiago Brasil faz os seus comentários que devem ser assim emoldurados. São pérolas da internet. A Bia fala o seguinte, todas as proibições impostas para a direita em um só tweet. O exército do Bolsonaro, não é o exército brasileiro, é do Bolsonaro, deixou um membro do PCC, condenado por vários homicídios aí comprar um verdadeiro arsenal. Luzis, armas, metralhadoras. Esse mesmo exército que quer fiscalizar eleições. Esse mesmo Bolsonaro que diz que o PT é ligado ao PCC. Bolsonaro armou o tráfico. Não sabia nem que podia ter comprado uma metralhadora no Brasil. Eu realmente, eu nem sabia. é o Tiago do Lula. O Tiago do Lula pode falar o que quiser, não acontece nada. Nada, nada. Nada mesmo. Mas eu achei que principalmente o advogado do PL, os políticos aí, eu sei, questionar. Tem uma decisão recente no âmbito da justiça, justiça eleitoral. E eu acho que isso daí não faz nenhum sentido o que o Tiago está falando. Eu acho que é muito, realmente muito similar ao que foi aplicado à direita. aí você vê, voltando para eleições, mais uma matéria da Folha de São Paulo, vocês que assistiram os últimos vídeos recentes, principalmente, acho que o episódio 999, que é que eu estou falando basicamente sobre interferência nas eleições. E vou mostrando várias matérias desde março. E a maior parte delas, todas da Folha de São Paulo. E mais uma vez, a Folha de São Paulo entrevistou o Thomas Shannon. Manchete é, Bolsonaro estudou Trump e parece preparar caminho para questionar eleições, diz ex-embaixador. O cara não é embaixador, o cara é um ex-embaixador. É só para procurar alguém para dar uma validade às teses estapafúrias, malucas, que a esquerda quer emplacar. Então lá, ex-embaixador no Brasil e referência nos Estados Unidos para temas da América Latina. Será mesmo que ele é uma referência? Ou é a Folha de São Paulo que ditavam que ele é uma referência? Tudo bem, faz parte. Aí traz o currículo do cara, embaixo dos Estados Unidos, no Brasil, entre 2009 e 2003. Foi subsecretário para assuntos políticos do Departamento de Estado, um dos cargos mais importantes da diplomacia americana e secretário de Estado assistente para assuntos do Hemisfério Ocidental. Teve a primeira passagem pela embaixada em Brasília entre 89 e 92. Era da turma, ainda era Obama. Aí tem algumas perguntas. Uma delas, o jornalista da Folha pergunta o seguinte. Acredita que isso, a reunião que Bolsonaro teve com os embaixadores, confirma a análise de que Bolsonaro está imitando a estratégia de Trump? Aí ele fala o seguinte. Acredito que Bolsonaro e sua equipe estudaram muito atentamente os eventos de 6 de janeiro e chegaram à conclusão. Desde o ano passado, eu acho que a primeira pessoa que levantou essa tese, eu realmente acho, posso estar enganado, é um achismo, foi o Jamil Chad junto com outros jornalistas no UOL em uma matéria onde eu acho que essa matéria foi da época do CPEC. Foi naquele período que o Jason Miller veio para cá, etc. Essa era uma matéria que já estavam acontecendo algumas conversas. A matéria era mais ou menos assim. Estava tendo conversas internacionais onde o Steve Bannon iria ajudar, iria também ter uma rede social aliada para poder ser utilizada, etc. E aí, Carlos Bolsonaro, Eduardo, os filhos de Bolsonaro já estavam tentando montar todo um esquema de disparo em massas de mensagem para isso, iriam utilizar o Telegram, essas redes, etc. Começou ali essa tese. A tese do 6 de janeiro começou ali, naquela matéria. As coisas vão avançando, 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 todo de uma matéria nova, todo de acusando de um golpe. E olha como essa matéria ela realmente vem para fortalecer essa narrativa porque é um americano, é um ex-embaixador nos Estados Unidos, o cara é um especialista, segundo a Folha de São Paulo, em tese que sabe o que aconteceu nos Estados Unidos e ele está falando para os brasileiros que Bolsonaro estudou o que aconteceu lá. Estudou. Viu que deu errado para acertar aqui. Ele termina, primeiro que Trump fracassou porque dependia de uma multidão pouco disciplinada e não tinha apoio institucional. Ele nas partidárias, tribunais, forças armadas. Bolsonaro e sua equipe avaliaram que, na hipótese de tentar algo parecido, precisariam de apoio institucional. Ele nas partidárias, Bolsonaro tem o partido dele. Tribunais, é impressão minha ou recentemente Bolsonaro indicou uns ministros que a imprensa vem chorando e muito? Nossa, está fazendo zoada aqui. Esse negócio está batendo, está me incomodando demais. A impressão minha tem as indicações no tribunais. Os ministros bolsonaristas, como a própria prensa disse, e as forças armadas nem precisam, é o que a imprensa vem batendo aí recentemente de forma paulativa, intensa, repetitiva. Aí toda a pergunta que ainda é pior. Que tipo de consequência uma ruptura poderia gerar a no governo quem diga que o Brasil é grande demais para ser isolado do mundo? Ele fala, na minha experiência o Brasil não aceita ameaças? É um erro ameaçar o Brasil? É por isso que os países não estão abordando o tema para falar de consequência em caso de ruptura. O que os países estão dizendo, fazendo, é dizer aos brasileiros seu sistema eleitoral funciona bem e temos confiança, estão oferecendo o seu apoio. Ou seja, então realmente tem um apoio internacional. Tá bom. Se a argumentação no governo Bolsonaro é que o Brasil é importante demais ao ponto de poder fazer o que quiser, isso não é verdade. Vejo o que está acontecendo com a Rússia. Gente, o problema disso aqui é o seguinte, se você pode sofrer uma sanção por fazer ruptura, por que você não pode sofrer uma sanção por, sei lá, tocar fogo na Amazônia? Por que você não pode sofrer uma sanção por não se adequar a determinada regulamentação, a determinada coisa, a outra, a determinado acordo climático? Por que você não pode? Você pode uma coisa porque não pode outra. É uma economia enorme, maior território do mundo, um país que os Estados Unidos gastaram 30 anos construindo a relação econômica e tudo acabou num instante devido ao comportamento, falando da questão da Rússia. Se houver ruptura constitucional no Brasil, o colapso da ordem democrático, o Brasil ficaria isolado, ao menos no hemisfério ocidental e na Europa, sob muita pressão política e econômica. Eu acho que esse cenário pode ocorrer mesmo sem nenhum tipo de ruptura, apenas com a vitória de Bolsonaro e eles batendo na tecla que Bolsonaro é um presidente legítimo, Bolsonaro não toma conta da Amazônia e toda aquela que vocês já sabem. Aí vem a Helena Landau, uma política filiada até o Livres, aqueles grupos suprapartidários, tipo um Renova BR, etc. tem um, eu tenho até um, eu tenho até um vídeo aqui no canal, logo no início, episódio 115, mais ou menos, no mil e tanto, era assim, MBL é Livres, e eu comentava algumas coisas do Livres, mas enfim. Passividade da oposição deu a Bolsonaro a sensação de que ele pode tudo. essa matéria é absurda por vários pontos. Primeiro, vocês sabem o que a oposição fez. Tudo o que Bolsonaro faz, a oposição atrapalha. Tenta impedir. Divide o Randolph-Rodrigues. mas o problema dessa matéria é o seguinte, se a oposição não fez nada, logo, o Brasil está do jeito que está por causa de Bolsonaro. Os pontos positivos e os pontos negativos, porque a oposição não fez nada. Se alguma coisa não avançou, foi porque Bolsonaro não quis, porque a oposição não fez nada. A oposição não fez nada. E é totalmente o contrário. vários avanços que o Brasil poderia ter tido, não teve. Por quê? Porque a oposição atrapalhou. Desde coisas muito básicas como o Rodrigo Maia deixar caducar a carteirinha de estudante gratuita, até coisas um pouco mais complexas que a esquerda depois perdeu, mas gerou um atraso como a questão do marco do saneamento. Que foi aquele caos. Judicializaram. Bolsonaro teve que vetar alguns artigos porque aí foi aquela briga. Aí o Tascheira e Sati ficou tão revoltado que começou a trabalhar pela implementação da CPI da pandemia. Conseguiram aí no ano de 2021. Então assim, é uma coisa sem perna e cabeça. E eles vão colocar na narrativa. O Brasil é a caos. Aí falaram, não, não foi a esquerda. Não teve a oposição, a oposição não fez nada. O caos que o Brasil vive é tudo com o Pedro Bolsonaro. Tudo com o Pedro Bolsonaro. Aí o mesmo Estadão nos conta que empresários reafirmam um compromisso com a democracia e preparam um novo manifesto para o sistema eleitoral. São matérias o tempo todo falando sobre isso. Democracia é golpe, democracia é golpe, democracia é golpe. Porque quando eles falam do mundo real, o mundo real é ruim. O mundo real é ruim para a esquerda. Quer saber por quê? Já receba essa aqui da Veja no meio dos peitos. Candidatos ao governo apoiados pelo PT têm dificuldades em Minas, Rio de Janeiro e Bahia. Como é que a imprensa explica isso? Há tempo ainda para explorar associação com popularidade de Lula, mas é inegável que os entraves são maiores do que se esperava. Como é que explica isso? O Datafolha, coloca o Lula, o mais popular do Brasil e os candidatos do Lula não têm apoio. Como é que explica isso? Como é que a imprensa consegue lidar com isso? Como é que a imprensa consegue explicar a redução no preço dos combustíveis? Uma possível deflação agora em julho e agosto. Queda no desemprego. Mundo real. Mundo real. E aqui eu até me pergunto como é que o Globo não aproveitou para fazer um fact-checking nessa matéria aqui. Falar quem sabe que o Lula está divulgando mentiras, fake news. Lula tenta conter efeitos eleitorais de reajuste do Auxílio Brasil. Já pensou se a imprensa fala do Auxílio Brasil no momento? Como o governo trabalhou para garantir que as pessoas sobrevivam? e a economia consiga deslanchar nesse momento que o Brasil está realmente pegando o gás e o mundo no caos? Não pode falar. Temos que falar de democracia. Temos que desviar o assunto. Criar uma quantidade de fumaça. Aí fala para enfrentar Bolsonaro a mensagem do PT fica clara em vídeos que vêm sendo disseminados no WhatsApp e nas demais redes sociais como o que compara o Auxílio a um picolé que derrete e a pessoa fica só com palito. Essa metáfora também tem sido usada por Lula. No ato em Serra Talhada Pernambuco ressaltou que os 41 bilhões distribuídos em período eleitoral são a desespero de Bolsonaro. Fala do Lula quero dar um conselho se aparecer dinheiro na sua conta peguem se não pegar até as eleições cuidado porque o Paulo Guedes pega de volta isso daqui tem um cheiro de fake news rapaz você já viu dinheiro o governo vai confiscar o dinheiro o Paulo Guedes vai confiscar o dinheiro das pessoas que não sacaram até as eleições rapaz que história é essa Lula e depois na hora de votar deu uma banana para ele vai pegar o dinheiro vai pegar de volta essa fala que é grave não aquela mesma história das eleições de 2018 que falam que Bolsonaro ia destruir e acabar com Bolsa Família fake news do bem ninguém se importa quando fala do mundo real aí vai falar o que? aí sai essas pérolas aqui falar do mundo real como é que você explica como você explica para qualquer pessoa no Brasil que o PSDB se uniu com um ícone do pessoal não está mais no pessoal mas é um ícone do pessoal o Marcelo Freixo ele pode mudar para 20 partidos ele sempre vai ser o ícone do pessoal o deputado das vítimas da sociedade da legalização descriminalização de tudo que a esquerda tem de pior Marcelo Freixo indicação de César Maia para visto na chapa de Freixo é oficializada César Maia inclusive eu acho que fica mais claro agora porque a Globo escolheu o Marcelo Freixo para ser o seu candidato porque o Armínio Fraga que já trabalhou para o Lema e para o Soros também vem apoiando o Marcelo Freixo porque o Luciano Huck vem apoiando o Marcelo Freixo pegou os tucanos da família do Rodrigo Maia que chapa sensacional que chapa não é sensacional explica como que a esquerda vai explicar o César Maia se bem que o Ciro Gomes já falou que no passado o César Maia era militante fugiu desculpa fugiu não ele nossa ele se refugiou como é rapaz quando você sai do país porque você está sendo perseguido nossa esqueci agora tipo Caetano Veloso nessa turma aí que foi perseguido durante o regime militar esqueci agora a palavra me fugiu da mente mas aí né o César Maia e aqui aproveitando que está falando dessas movimentações políticas Marcos Pontes foi confirmado bastou ele ser confirmado para a Jana Pascoal começar a dar o seu ataque de pelanca isso é que é interessante por um motivo o que a Janaína o que a Janaína está fazendo agora não vai parar e será um dos pontos que eu acho que a esquerda vai bater no que diz respeito ao Marcos Pontes que é o que ó garoto propaganda por pouco os 10 milhões investidos no treinamento de Marcos Pontes o primeiro estanto brasileiro não viram poeira ela colocou essa notícia valeu investimento em Marcos Pontes diz o Lula aí ela colocou lá no Twitter várias fotos recordar é viver Marcos Pontes e o Lula recordar é viver Lula falando com Marcos Pontes recordar é viver colocou lá Marcos Pontes né o Lula está no Brasil eles a esquerda vai utilizar dessa estratégia para falar Marcos Pontes aí ó era o astronauta do Lula as tratas do Lula então eu digo a equipe do Marcos Pontes aí já vai preparando o que vai ser dito principalmente nos debates nas redes sociais as pessoas que estão acompanhando a política sabem do que se trata né e dificilmente uma narrativa dessa cola mas esses debates da vida quando for o Marcio França deve ser o principal candidato a ser batido deve jogar essa casca de banana e o Marcos Pontes aí né espero que dê uma baita de uma resposta para não deixar nenhuma dúvida em qualquer tipo de debate que ele vá Bolsonaro por outro lado enquanto a Janaína está aí falando essas essas ladainhas ele está com uma coisa interessante primeiro é o seguinte né a coisa que eu até já percebi a maior parte do tempo que o Marcos Pontes ele vai em um local ou outro é o cara que ele fala muito bem do Brasil independente de ele estar no governo ele sempre falou muito bem do Brasil no governo Bolsonaro enquanto ministro ele vai em vários locais ele costuma usar esse coletinho né do Brasil ou então alguma coisa que você veja remete ao símbolo do Brasil nossa bandeira etc um cara que valoriza a bandeira brasileira e aí Bolsonaro ele coloca um trecho eu não vou dar play aqui no vídeo para vocês o resumo do Bolsonaro está perfeito Marcos Pontes nosso astronauta e o respeito de outros países com a bandeira do Brasil e ele está aí exaltando a bandeira brasileira um cara que respeita a bandeira brasileira a bandeira essa que uma juíza quis proibir de usar porque ele falou que virou aí símbolo da direita porque a esquerda realmente não está nem aí a gente comentou recentemente inclusive que em 2016 o Haddad proibiu a Fiesp de usar a bandeira no seu telão por causa da Dilma impeachment o Haddad proibiu proibiu e vejam só Bebel Gilberto filha do compositor João Gilberto sobrinha do Chico Buarque em show acho que foi nos Estados Unidos ela pisa em cima da bandeira do Brasil pega e joga no chão e pisa em cima enquanto lá está o Marcos Pontes exaltando a nossa bandeira é muito fácil de escolher um lado é muito fácil onde também não faltaram bandeiras foi sei lá o pessoal estava fazendo várias piadas ah, que foi o show do Coldplay não, foi o show aqui do sei lá toda hora o pessoal falava com uma banda diferente né tamanho da muvuca que tinha aqui é a apariçãozinha de Bolsonaro né Vitória do Espírito Santo temos outra imagem aqui uma imagem vale mais do que mil palavras e mais do que mil palavras e mais do que uma imagem é um vídeo temos aqui alguns vídeos mostrar algumas imagens aéreas cadê? pronto Atsuki colocou aqui por um ângulo dá pra ver bem até aqui é modo que não para mais tem um pedágio aqui aparentemente não para de chegar a moto céu céu roxo Manda aquele abraço especial para a galera que vem abrindo agora e abraço e abraço e abraço e abraço vem corra vamos já Faz barulho, faz barulho Faz barulho Não tem que ir a gente, né? E não para Você não consegue ver o fim Porque tem uns prédios aqui, ó Cadê esse? Tem uns prédios, você não consegue ver o fim Ah, Bolsonaro Ah, Bolsonaro Ele coloca aqui o vídeo Esse aqui eu não ia colocar sem som porque tem música nesse vídeo Mas tudo bem, lá vai ele Eita, rapaz Eu tinha escutado uma frase Eu até coloquei ontem no Twitter Que é o seguinte Moto não volta Mas quem pilota a moto Vota, viu? Não digo nada Até criança A Bolsonaro levantou, lá vai Esse Bolsonaro tem jeito nenhum É festa, onde vai? É o menino feliz da vida Lá vai Pegar no aeroporto Eu vim de graça Eu vim de graça Enquanto isso, o Lula tá se escondendo, né? E aqui um Pequena tomada, né? Então, galera, né? Um pouquinho de gente Mas Primeiro lugar nas pesquisas Disparado Vence com a mão nas costas Quem é O nosso companheiro Lula Confia Continuando aqui Quero falar de economia Estamos aqui quase chegando nos temas Mais críticos do vídeo de hoje O preço da gasolina recua pela quarta semana seguida E vai a R$ 5,89 o litro Diz a ANP E a Yara Destaca uma coisa importante Quando era publicado Aumento de preços O governo Bolsonaro Era citado Dez vezes por dia Sete vezes por semana Quando são publicados Recuos nos preços Não há qualquer menção Ao governo Bolsonaro Ele não pode fazer Nada de bom Aí vem A UOL Gasolina e inflação Cairão Mas Mas Continuará sobrando O mês No fim do salário E a torcida do contra É incansável Eles poderiam utilizar O famoso mas De outra forma Exemplo As coisas Estão difíceis Mas Medidas do governo federal Estão aliviando as contas Vocês acham que esta Honestidade intelectual Existe Nesta imprensa Eu acho que não Eu realmente acho que não Eu acho que eles realmente É perseguição Gratuita Aí você vê Com a Argentina barata Brasil ganha mais 52 voos Para o país Aumento de voos Com a Argentina barata Entre aspas Com aumento de 52 voos Semanalmente Serão 162 voos Entre destinos brasileiros E da Argentina Até dezembro Estima-se que esse número Vai crescer 32% Chegando a 214 trechos Semanais Até o turismo Do Brasil Está crescendo Para a Argentina Porque A esquerda Destruiu o país Além da Argentina Real Dá mais poder De compra A brasileiros Em outros países Da América Latina Vai viajar? Vejam quais países Da região A moeda brasileira Ganhou valor Nos últimos tempos A desespera da economia Segue a todo vapor Quando a imprensa Não fala sobre Golpe Democracia Em jogo O risco De Bolsonaro Etc Tem que dar uma notícia real Sobre a vida Como ela é É isso aí gente Se não conseguir encaixar o MAS O Brasil vai falar Pô É né O Brasil Tá melhorando É o Brasil Tá melhorando Aqui já é um início Do que a gente vai falar Olha só como são as coisas Eu fui até desse perfil Desse Ananias Para entender Porque ele é um perfil Verificado né Porque Se você ser verificado Você tem que ter Alguma coisa assim Sensacional E eu descobri Que até então Nada A única coisa que eu descobri É que o Ananias Ele é eleitor do Lula Não consta como Jornalista Não é uma Sei lá Uma figura pública Super conhecida É um perfil com 10 mil seguidores É um nome comum Mas achei muita coisa sobre ele Não é isso É verificado no Twitter Deve ser porque ele é eleitor do Lula Aí o cara fala o seguinte Orientações para eleição Olha como são os eleitores do Lula A turma da esquerda Não vote em pastor Não vote em padre Por quê? Por que só Por que só líderes religiosos Do cristianismo Se ele falasse Sei lá Pessoas de outras religiões Eu até entendia Não Ele acha que Política e religião Não combinam Eu até entendo Mas Ele fez questão de destacar Evangélicos e católicos As outras pode Só não pode cristianismo Cristianismo aqui não Esquerda né Tá certo Não vote em juiz Ou em juiz Não vote em militar Da ativa ou da reserva Não vote em policial Da ativa ou da reserva Não vote em promotores Ou procuradores Eu até entendo né O cara não gosta de polícia É de esquerda Realmente Não gosta de polícia Não gosta da justiça Agora o final Que eu não entendi nada Não vote em quem é apoiado Pelo agronegócio A esquerda No Brasil Não acha que o agronegócio Mereça ter representantes No âmbito do legislativo Aí o William Silvestre Pergunta o seguinte Qual será o medo De políticos Apoiados pelo agro O que nossa classe Faz de mal ao país Só produzimos alimentos De qualidade E geramos divisas Para o país Quem manteve O país de pé Na pandemia Foi o agro E marca alguns perfis Aí ele recebe A seguinte resposta Bonito o que você diz Mas não posso concordar Vocês usam massivamente Agrotóxicos Que não são utilizados Em vários países Sinal De que não estão Nem aí para o povo Só querem tutu no bolso E aí um perfil muito bom Que está no Twitter Que é o SLE Farms Ele é amigo do Amazônia Azul Estão sempre lá comentando Sobre água Infraestrutura Ele dá aquele tapa Com a bigorna Da realidade Ranking Da FAO Que é aí Na questão de Agricultura E pecuária mundial Sobre o uso De defensivos Por hectare cultivado Não é agrotóxico É defensivo Por hectare Países baixos Holanda Uso por hectare 9,38 quilos Por hectare Olha o Brasil O Brasil é melhor Do que a Eslovênia Que a Suíça Que Portugal Que a Irlanda Que Montenegro Que a Itália Que a Bélgica E quantos outros mais? Mas a turma da esquerda Eles não lidam Com a realidade Eles lidam com o golpe Eles lidam com a propaganda Eles são contra O agronegócio brasileiro Estão deixando isso Bem claro Inclusive Não é só no Brasil O agro Vem sofrendo aí Umas certas ameaças Ao redor do mundo Um grande exemplo A Holanda A gente já está comentando Não vou trazer nenhuma novidade Só para mostrar aqui para vocês Imagens mostrando O grande protesto No centro de Amistadão Hoje em apoio Aos agricultores holandeses Esse aqui é só um pedaço É amplo Esse vídeo aqui Que faz um 360 Que eu só peguei de uma região O vídeo lá está No perfil da Thais Ela está sempre fazendo A cobertura internacional Que está rolando do mundo Antes de falar mais sobre o agro O BD Voltou ontem Fez mais um post ontem Mais um discurso Em um local diferente Eu fiz o frame do momento Que eu achei que era perfeito Executivo ordens Uma espécie de decreto Barra MPs E poder regulatório Vai usar das regulamentações E das ordens executivas Para fazer Tudo que for possível E impossível Para salvar o clima do mundo Quando se trata de combater As mudanças climáticas Não vou aceitar um não Como resposta A esquerda não aceita perder Nas próximas semanas Usarei os poderes Que tenho Como presidente Para transformar promessas Em ações oficiais E formais Do governo Farei tudo o que estiver Ao meu alcance Para conquistar o futuro Da energia limpa Vale a pena ficar de olho nisso Olha como o mundo Está se movimentando Neste momento Todos os países Está acontecendo alguma coisa E é sobre isso Que eu quero falar com vocês Seguindo até Uma recomendação aqui De uma amiga minha Que falou comigo ontem Eu já vou explicar Para vocês o final Eu quero mostrar para vocês O que o Lula Está propondo No Brasil E como o que o Lula Está propondo É extremamente similar Ao Canadá Que é extremamente similar Ao Holanda Que também é bem similar Ao Sri Lanka Que é similar também Ao Chile E também A Colômbia E aí Olha só Estou passando no Twitter Ontem E vi lá No Trend Topics É porque meu Twitter Ele não está com fé no Brasil E tem vezes que está As coisas do mundo Estava lá Canadá Trudeau Fertilizante Eu falei Que história Essa daqui Fale lá O que estava se comentando Que o jornalista Verificado Toronto Som Jornal canadense Mídia verificada O governo Do Trudeau Está avançando Nas reduções De fertilizantes Mesmo quando Grupos agrícolas E governos provinciais Dizem Que é o movimento Errado Olha só Os ministros das províncias Pelo que eu fui atrás Seria no Brasil Como por exemplo Você pegar os secretários Secretários de agricultura Você tem o ministro da agricultura O ministro mesmo Que é o de Bolsonaro Na época Tereza Cristina Que é o nome mais conhecido E você tem os secretários Os secretários estaduais Ou talvez até Secretários do município Você tem aqui O secretário do estado Os secretários estaduais E municipais Estão discordando Do ministro Pensa assim A gente discorda dele Estão expressando frustração Com o governo federal O governador Trudeau Sob os planos Para reduzir efetivamente O uso de fertilizantes Pelos agricultores do Canadá Em nome do combate Às mudanças climáticas O governo federal Está tentando impor Uma exigência Para reduzir as emissões De óxido nitroso De fertilizantes Dizendo que é um gás De efeito estufa Que contribui Para as mudanças climáticas Olha só Lá atrás Quando tudo isso começou Se lembra Do CFC Se lembra Daquele negócio Da camada de ozônio Do ar-condicionado Aí foi mudando Aí saiu desse Começaram a falar Do monóxido de carbono O CO Emissões Aí saiu esse Entrou O carbono O CO2 O carbono Agora estou começando A falar de hidrogênio Não era Não estava Tanto em destaque O primeiro país Traz isso daí Pelo tabuleiro mesmo Começa a avançar E vira notícia Foi a Holanda A Holanda Fala aí da questão Do nitrogênio A redução Querem reduzir As emissões de nitrogênio Principalmente aí Da urina da vaca E é o grande problema Lá com os agricultores Fala Pô como ele ia fazer isso Vai ter que reduzir Os rebanhos Vai ter que reduzir Os rebanhos Vai ter que reduzir O uso de fertilizante E no Canadá A mesma coisa Olha o intervalo de tempo E mudança No âmbito do fertilizante Que é a mesma coisa Que aconteceu No Sri Lanka Só que no Sri Lanka A justificativa Era outra A justificativa A principal justificativa Foi a questão de saúde Eles falavam Que o uso de fertilizantes Também defensivos Agrícolas Tinha ligação Com alguns problemas De saúde Enquanto o governo De Trudeau Diz que quer uma redução De 30% Nas emissões Grupos de produtores Agrícolas Dizem que neste momento A redução De emissões De óxido nitroso Não pode ser feita Sem reduzir O uso de fertilizantes Vários governos Provinciais E organizações Que representam Agricultores Pediram que as reduções De emissão De fertilizantes Fossem medidas Através Da intensidade Quando Alimento é produzido Em comparação Com a quantidade De fertilizante usada Tipo aquele gráfico Que a gente viu Defensivo agrícola Para mostrar que Você produz Muito mais comida Porque pensa o seguinte A matemática Que está na cabeça Deles é a seguinte Você tem um pedaço De terra Naquele pedaço De terra Um hectare Você produz Eu estou chutando Valores 10 quilos De alface Se é um fragilizante Você produz 5 Só que na mesma área Ou seja O trator Ele gasta uma hora Para colher Vamos pensar que tem um trator Você é para produzir 10 quilos Você não vai precisar Mais de um hectare Você vai precisar De dois hectares Então o trator Que leva uma hora Para colher Ele vai levar Duas horas Então você vai gastar Mais diesel Você vai gastar Outras coisas Ou seja No final das contas Vai ter uma compensação Porque você vai estar Usando outra coisa Não está usando Mas está usando diesel Está usando aquilo outro Então tem essa matemática Que eles estavam querendo Colocar fora Questões ligadas A segurança alimentar Vários outros pontos Beleza O governo Está exigindo A redução absoluta Nas emissões O que os agricultores Dizem Que vai resultar Em menos alimentos Produzidos Em um momento Em que o mundo Mal pode pagar Olha só Os canadenses Vão que o mundo Não pode pagar Por comida Imagina se está Se está bom Para lá de lá O problema é o Brasil Aí vem O mundo espera Que o Canadá Aumente a produção E seja uma solução Para a escassez Global de alimentos O governo federal Precisa mostrar Que entende isso Quem falou O ministro Do estado de Alberta O Nate Horner O nome dele Tem que gravar esse nome Estamos realmente Preocupados Com esse objetivo Arbitrário Quem disse Outro ministro O David Marit De um nome Muito complicado Ou seja Dois Dois secretários De agricultura Do estado Estão preocupados Já a ministra Federal A Marie Claire Marie Claude Sei lá Bibou Chamou a meta Do governo De ambiciosa E afirma Que os agricultores Vão abraçar Estou me encontrando Com muitos fazendeiros No campo Sei o quanto Eles se preocupam Com o meio ambiente E quanto investem Em novas práticas E novas tecnologias Para reduzir ao máximo Suas emissões A ideia A ideia É produzir o alimento Mais sustentável Do mundo E pelo amor de Deus Grava essa palavra Sustentável Quando a gente for Falar do Lula Sustentável Do mundo Enquanto os ministros Thompson Horner E Marit Dirigiam operações Agrícolas E pecuaristas Bem sucedidas Antes de entrar Na política Olha só Políticos Que vieram Do agronegócio Ou seja Devem ser apoiados Pelo agronegócio Que é exatamente O que o eleitor Do Lula não quer O lulista O Ananias Que a gente mostrou O Ananias Não vote no agro Não vote A turma do agro Fala Cara Isso vai dar errado Já a ministra Federal do Trudeau Que quer impor isso Era uma burocrata De desenvolvimento Internacional E operava Uma pequena empresa Relacionada Ao turismo Era a Anitta Era a Anitta A Anitta falou Que vai dar certo É tipo isso É o que está Acontecendo aqui Três pessoas Do agronegócio Falando Vai dar errado A Anitta Vai dar certo A Anitta tem a caneta Aqui é o site oficial Do governo canadense Tá lá É Tipo como aqui no Brasil Que você tem aquelas Aqueles debates públicos Aquela comissão Para você discutir O avanço Da proposta Tá lá Meta de redução De emissões de fertilizantes Agricultural Agri-food Canadá Anunciou O lançamento De consultas Adicionais Para ajudar A orientar O desenvolvimento De uma abordagem Para atingir A meta Na redução De emissões De fertilizantes Do Canadá Um documento De discussão Está agora disponível Para comentários Até 31 de agosto De 2022 Com o objetivo De estimular A discussão E construir um caminho Para reduzir as emissões Da aplicação de fertilizantes Em 30% Em relação aos níveis De 2020 Até 2030 Aí veja só O Brian Foi o cara Que colocou a matéria Escreveu a matéria O jornalista Aí essa doutora Lesley Ela é política Ela faz parte Do parlamento canadense E diz Aparentemente O que está acontecendo Na Holanda E no Sri Lanka Não é suficiente Para alertar Contra os efeitos Da política Do net zero Na agricultura Zero líquido Tá estranho É o net zero Carbono zero Você compensa as emissões O Trudeau Ainda está avançando Com a política De fertilizantes Apesar do potencial De escassez De alimentos E recessão Aí vem Outro político Qual partido? Partido conservador Candidato Para liderança Do partido conservador Do Canadá Aumento dos preços Dos alimentos Redução da oferta De alimentos E diminuição da renda Tudo em nome De outra Fantasia ideológica Parabéns ao Trudeau Os canadenses Devem rejeitar Inequivocamente A tentativa Do Trudeau De reduzir a agricultura A Candice Também Do partido conservador Como a inflação Deve permanecer Dolorosamente alta Durante todo o ano Não é só no Brasil Lembre-se Que o Trudeau E o James Jagmeet Singh Se recusaram Olha só Eles se recusaram A apoiar Nossa moção Para suspender O imposto De carbono Que o governo federal Está vendo aí Para inclusive Ter uma compensação De 10 centavos Na gasolina No diesel Vamos tirar De 10 centavos Vamos tirar De 10 centavos Vamos tirar Então Suspender o imposto De carbono Eliminar tarifas Sobre fertilizantes E suspender Temporalmente O GST Sobre gasolina E diesel Tentaram fazer A mesma coisa Que fizeram no Brasil O GST Ele tem aqui na Austrália É um imposto É o único imposto Que existe na Austrália É o GST Quando você compra Qualquer tipo de produto Tem lá 10% Em cima do preço do produto É o GST É o único imposto que tem Em cima do qualquer Que você produz 10% Seja nota de serviço Seja compra de produtos E eu acho que é o mesmo esquema Do Canadá É o mesmo nome Para imposto GST Então você está vendo Problema Mais uma vez Quem que se preocupa Os políticos de direita Vamos Para o que eu falei Para vocês Diretrizes Para o programa De reconstrução E transformação Do Brasil Se você coloca Sustentável Que pode ser Sustentáveis Sustentável 21 menções Olha É uma palavra Que aparece várias vezes O Lula gosta E nem Sustentabilidade Já não encaixa É só se fosse Sustentável Sustentáveis Ainda tem sustentabilidade Quando coloquei Mas enfim Já no item 10 O programa do Lula Diz Temos compromisso Com a sustentabilidade social Ambiental E econômica Com o enfrentamento Das mudanças climáticas Isso requer cuidado Cuidar de nossas Riquezas naturais Produzir e consumir De forma sustentável Mudar o padrão De produção Tem que mudar A forma como produz E consumo de energia No país Participando Do esforço Mundial Para combater a crise Aqui mais Especificamente Somaremos esforços Na construção De sistemas Alimentares Saudáveis E sustentáveis Comida saudável E comida sustentável O que é comida Saudável Para a esquerda É orgânica Porque a esquerda Chama defensivo Agrícola De veneno Agrotóxico Todas as matérias Saem pele do veneno A direita ali O agro Que é a pele do veneno A esquerda Trata comida Saudável Como só isso Mesma coisa lá Do Sri Lanka E no avanço Da transição Ecológica E energética Para garantir O futuro do planeta Apoiando o que? Uma economia verde Inclusiva Baseada na conservação Na restauração E no uso sustentável Da biodiversidade De todos os biomas É um negócio bem genérico Item 57 Vamos estabelecer Uma política nacional De abastecimento Que inclui A retomada Dos estoques Reguladores E ampliação Das políticas De financiamento E de apoio A produção De alimentos Quais alimentos? Pequenos agricultores E a Agricultura Orgânica Só vai ter Só vai ter investimento Quem fala Agricultura orgânica É Detalhe aberto Item 65 Estamos comprometidos Com a soberania alimentar Por meio Por meio de um novo Modelo de ocupação E uso da terra Urbana e rural Com reforma agrária E agroecológica Reforma agrária E agroecológica O MST curtiu Com a construção Com a construção De sistemas Alimentares Sustentáveis Incluindo A produção E consumo De alimentos Saudáveis Que eu falei É só Orgânico Que vale Daremos apoio A pequena e média Propriedade agrícola Especial Especial Agricultura Familiar E olha só Políticas De compras Públicas Podem Servir De incentivo A produção De alimentos Saudáveis E de qualidade Que tem Tido sua área Plantada Reduzida Nos últimos anos Por falta De apoio Do Estado Olha o que a gente Diz sobre a questão Do SG Só recebe dinheiro Só recebe aporte No mercado financeiro Quem é SG Quem não é SG Não vai E como é que você Arbitra o fluxo De dinheiro Através de regras O que é que o PT Tá falando aqui As políticas As regras De compra pública Só vamos Comprar Através das regras A gente pode Incentivar a produção De comida saudável Quem não seguir A regra Receba 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 Produtor rural Governo do Lula Tem mais Item 66 Agronegócio sustentável É estratégico Para repensar O padrão De produção E consumo Em matriz produtiva Nacional Revolução Aí no final Ele fala Que é Para isso brasileiro Isso aquilo outro Alimentos Fez Boa qualidade Olha só Fomentem A produção Orgânica Agroecológica Incentiva E sistemas Alimentares Com parâmetros De sustentabilidade Gente O que é parâmetro De sustentabilidade É exatamente Essas regras Como no Canadá Ó O parâmetro De sustentabilidade É o seguinte A nossa Emissão De óxidos Nítricos Tem que ser aqui Sei lá X 70% do valor Que a gente tava usando Em tal ano Exatamente Exatamente O que o Canadá Fez Exatamente O que tá sendo Aplicado Na Holanda De respeito Aos territórios E de democratização Na posse E uso de terra O Lula Quer democratizar A posse Da terra E o uso Da terra O MST Adorou também Isso aqui 68 A produção Agrícola E pecuária É decisiva Para a segurança Alimentar E para a economia Brasileira Um setor estratégico Para a nossa Balança comercial Isso eu concordo Até né Precisamos avançar Rumo A uma agricultura E pecuária Comprometidas Com a sustentabilidade Agora Temos que avançar Sem isso Perderemos espaço No mercado externo Vai perder né É o deal lá né Do europeu Que Se você não seguir Inúmeras regras Como Tô tudo assim Um rastreio De sua cadeia De produção Mostrando que você Não plantou em agra degradada Não fez isso Não fez aquilo Você não pode vender Para a Europa É basicamente isso Isso aqui tá acontecendo No Sri Lanka Está acontecendo na Holanda Está acontecendo no Chile Está acontecendo na Colômbia Está acontecendo no Canadá Nos Estados Unidos Pode ver alguma coisa Nos próximos dias E você acha que o Lula Que é a mesma coisa Dessa turma Vai fazer diferente Depois de tudo Que ele está falando Ai 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 Pressão por descarbonização Leva a lançamento De software Para empresas Software para Controlar Isso aqui Está falando do Brasil Para você poder aqui Fazer sua empresa Ficar bonitinha A gente vai ter aqui Os parâmetros Para você seguir Tudo computadorzinho Tudo para você Sabe Esse software vai dizer Quem é e quem não é sustentável Isso aqui eu quero comentar Com vocês amanhã Isso aqui requer muito mais tempo Eu quero mostrar uns mapas Do Brasil Algumas coisas ligadas À eletricidade Acho que eu consigo explicar De forma um pouco simples Para vocês É que é uma coisa Eu tenho que aprender Na época de faculdade De repente bater o papo Mas acho que deu Para vocês pegarem aqui O fio da meada Deu para você pegar No fio da meada Principalmente aí Quem tiver um conhecido No agronegócio Quem tem alguma preocupação Com a agricultura brasileira Com o preço dos alimentos Como as coisas podem Acontecer nos próximos meses Eu recomendo assim Ainda que Sei lá A pessoa que você conhece Não veja esse vídeo Comente com a pessoa Fale o que pode acontecer Com o Brasil Nos próximos meses Chega Bate um papo Fala Cara Agricultura Não tem interesse Começa a conversar Fala o que está acontecendo no mundo Fala Mostra Não é difícil entender Gente Está acontecendo assim É a esquerda A esquerda está É Unânime Unânime E no Sri Lanka ainda Quem foi a ideia De abolir o fertilizante artificial A turma lá De várias pessoas Que dentre elas Tinha a Vandana Shiva Amiga do MST Participa de evento Com o Lula Eles vão E está no programa De governo do Lula O agronegócio Vai apoiar o Lula Depois Dá uma olhada Quem é o Amigão do Lula Do agronegócio O cara das sementes Bota assim Lula Cara das sementes Apareceu a pessoa Dá uma olhada O que está se comentando Mas enfim Fico por aqui Vai lá no Telegram Ver o vídeo lá do Lula O que ele falava Das vítimas da sociedade No passado Compartilha esse vídeo Pelo amor de Deus E se gosta do meu trabalho Aí pode Me apoiar pelo Patreon Link na descrição Botão de valeu Se não é membro do canal Mas mais do que tudo Compartilha E volta amanhã Aquele grande beijo Abraço Tamo junto Valeu meus amigos Fui